Fica nervoso, jogando de quatro MC Rezinha, voz de esgolver Vim matar de seu olhar, tu tá doida pra sentar Vem sentando, ficando, sentando Vim matar de seu olhar, mas isso não importa Vim sentando gostosinho aqui no colo do marido Fica nervoso, jogando de quatro, olha o que ela faz Te deixa maluco sentando de frente, de frente, de frente Fica nervoso, jogando de quatro Fica nervoso, jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente, olha o que ela faz Fica nervoso, jogando de quatro, de quatro, de quatro Me soca, me soca, me soca, me soca Onde é gostoso, me soca, me soca Me soca de frente, de quase de lado Vim de gostoso, só pica gostoso Taca, 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 vai, vai Tava perdedão, tava perdedão, tava perdedão Me soca, me soca, me soca, tava perdedão, tava perdedão Olha, olha o que ela faz Fica nervoso de quatro, de quatro, de quatro Deixa uma louca sentando de frente, de frente, de frente Pra toque no beach Fica nervoso de quatro, te deixa uma louca sentando de frente Vem matar de seu olhar, tu tá doida pra sentar Vem sentando, ficando, sentando Não me mata de seu olhar Mas isso não importa Vem sentando gostosinha aqui no colo do mar Fica nervoso jogando de quatro Olha o que ela faz Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Olha o, olha o que ela faz Fica nervoso jogando de quatro Só que me soca, só que me soca Um monte gostoso só que eu me soco Me soco de frente, de quase de ladousteredamente em gosto dessa pica gostoso Mais... Me soca, me soca, me soca Olha, olha o que ela faz Fica nervoso, jogando de quatro, de quatro, de quatro Deixa o maluco sentando de frente, de frente, de frente Fica nervoso, jogando de quatro Deixa o maluco sentando de frente Pra doque no beat, sempre apelado